Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci Hoje quero falar pessoal, é o significado de você sonhar com alguém te jogando pedra Mas não conseguir te acertar É aqueles sonhos onde alguém está te jogando pedra Porém essas pessoas que estão jogando pedra em você e em seu sonho Elas não conseguem te atingir, tá bom? É um sonho negativo, de várias formas, porque alguém está lá te jogando Geralmente as pessoas que tem esse tipo de sonho Elas estão convivendo com pessoas falsas Pessoas que são duas caras, aquelas pessoas que quando está na sua frente Fala bem de você, quando está por trás, ela mete a boca em você Elas te julgam, elas te condenam Ou simplesmente ela não gosta de você Ou até mesmo gosta, mas é aquelas pessoas que ao mesmo tempo gostam E ao mesmo tempo deixou de gostar, tá bom? Sonhar com alguém jogando pedra em você pode ser uma experiência perturbadora Esse tipo de sonho geralmente representa sentimentos de agressão Hostilidade, hostilidade ou ataques emocionais Vindo de pessoas ao seu redor As pedras simbolizam os obstáculos e desafios que você está enfrentando na vida real Geralmente a pessoa está passando por muitas situações Onde ela não está conseguindo superar os seus problemas Ela está tendo algum tipo de dificuldade em sua vida E geralmente ela pode sonhar que existem pessoas tentando jogar pedra em você Isso aí pessoal, é quando você é julgado Quando as pessoas estão lá te julgando Não significa que as pessoas vão tacar pedra em você Mas elas estão te julgando Elas estão te diminuindo ao ponto de dizer Você não consegue fazer isso Você não vai mudar nunca Você não tem jeito Você está perdido Essas pessoas estão te julgando Então isso representa que existe muito julgamento a seu respeito Mas muitas vezes você mesmo está fazendo com que as pessoas Tenham essa impressão sua Então alguma coisa em sua vida você tem que mudar Se você está no caminho errado As pessoas estão te julgando Entendeu? É errado a pessoa ficar apontando o dedo para os outros Mas a vez de fato você pode estar cometendo alguns erros E esses erros estão fazendo com que as pessoas venham a ficar te julgando Entendeu? Então acredito que é um sonho muito relacionado à questão de ser julgado Pelas pessoas, pelos seus erros Tá bom? Fiquem todos com Deus E até mais Então se você está no caso de ser julgado